O absurdo é um absurdo. Foi uma gravidez totalmente acidental e maravilhosa. Uma coisa que eu tenho total noção que fazia parte do meu destino. Até porque pra mim, ser mãe é a grande base da minha vida toda. Tudo que eu alcancei e que eu tive que buscar alcançar, até porque isso não chegou com maturidade, chegou precocemente. Então tudo que eu alcancei pelo fato de ser uma mãe precoce e acidental, me fez ter uma base pra todos os outros desafios da minha vida. O melhor é que eu aprendo muito com isso. Eu acho que é uma escola ter uma mãe cantora, sabe? Que eu posso aproveitar, até porque eu gosto muito também de música. E ela me ensina muito, ela faz questão de me mostrar muito esse mundo e faz questão de me mostrar a beleza desse mundo. E eu acabei me encantando muito também. E eu acho que o melhor é ter muito orgulho mesmo e conseguir aprender com tudo isso. Meu bichinho bonito, meu bichinho bonito, meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim porque Deus quer Quando eu for velho, quando eu for velhinho, bem velhinho Como seremos, como serei e como serás? Quando eu for velho, quando eu for velhinho, bem velhinho Como seremos, como serei e como serás? Eu quero ahi Não sei déjà! Tudo é mesmo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo!